Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal PlaySaud. Hoje, galera, eu quero mostrar aqui uma tragédia que aconteceu. Bom, o que aconteceu? Eu fiz um vídeo há dois vídeos atrás, vou deixar o link na descrição aí para vocês verem, recondicionando a primeira sucata do canal, dando vida à primeira sucata do canal. E se vocês assistirem o vídeo inteiro aí, vocês vão ver que na hora de colar o cone do nosso alto-falante, do Hammer 3.0, eu fiz toda a colagem da centragem na bobina, das duas centragens na bobina, com o cianoacrilato, que é uma cola excelente aí para montar alto-falante. E o cone, na hora de colar o cone na bobina, eu colei com o Tecbond 200. Por que que eu colei? Eu ainda comentei no vídeo que eu ia colar para testar, para ver se realmente ela era boa, igual a cianoacrilato. Então eu fiz o teste que no meu alto-falante, não tinha usado em alto-falante nenhum de cliente ainda, montei no meu Hammer. Bom, então como eu falei que eu ia montar para testar, montei, só que não deu tempo. Por que? Eu montei o alto-falante num dia, passou dois dias, apareceu um cara aqui que é inscrito do canal, ele viu o alto-falante no vídeo e veio correndo para pegar o alto-falante. E o que rolo que eu fiz com ele? Ele me deu o alto-falante SDS, eu peguei esse alto-falante aqui, que é o SDS de 800, que é o E815. Tá vendo? O E815 SDS, ele é 800 RMS. Esse alto-falante foi eu que passei para ele faz um tempo já, acho que faz uns seis meses já ou mais, que eu passei esse alto-falante para ele, e ele viu o Hammer e quis pegar o Hammer. Aí ele me devolveu, passou esse alto-falante para mim de volta, me deu uma volta em dinheiro, colocamos o alto-falante na caixa dele, o Hammer 4.0, no preço de 3.0. Colocamos na caixa dele, tocou forte, tocou legal, só que não aguentou muito, galera, tocou cinco minutos. Olha o barulho que está fazendo. Com certeza deve ter descolado o cone, com certeza descolou o cone. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que descolar a calota aqui de novo. Aí outra coisa, como eu falei para vocês, dia 5 vai ter sorteio do TS-400, dia 5 não. Não, dia 5 eu vou postar o vídeo que vai valer o sorteio do TS-400. É só deixar um comentário lá no vídeo, tá? E tem aquela opção de curtir os vídeos. Então o vídeo que tiver mais curtidas é a pessoa que vai ganhar. Não sei, talvez o comentário do cara lhe chama atenção, comentário sensibiliza as pessoas, alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, se você fez o seu comentário, deixou lá no vídeo, Se o seu comentário receber cinco curtidas e nenhum outro comentário receber mais que cinco curtidas, Então o seu comentário é o ganhador, você ganhou o TS-400. Você só vai deixar o comentário lá, se você quiser deixar mais de um comentário, tudo bem. Mas você vai deixar o comentário, se o seu comentário tiver mais curtidas, é você que vai ganhar. Não sei se vai ser um amigo seu que vai curtir o seu vídeo, se você vai pedir para o seu pai curtir, para a sua mãe curtir. Se o seu comentário tiver mais curtidas, é você que vai ganhar o TS-400, beleza? Então eu vou postar o vídeo dia 5, 8 horas da noite. É o vídeo que vai estar valendo. Não vou pôr no título lá sorteio, porque o YouTube não recomenda os vídeos quando você escreve sorteio no título. Então eu não vou escrever sorteio, não vou escrever nada. Eu vou pôr um vídeo qualquer lá, não sei que título que vai ser, e do dia 5 às 8 horas. E quem comentar e tiver mais curtidas no comentário, é o que vai ganhar o TS-400. Então fique ligado aí galera, para não perder o sorteio, beleza? Bom, então agora a gente vai desmontar. Eu não vou nem tirar o alto-falante da caixa aqui, vou deixar aqui na caixa mesmo. Vou só descolar a calota aqui e a gente vai ver o que aconteceu, eu já mostro para vocês. Bom rapaziada, o negócio aqui é pior do que eu imaginei, tá? Eu tirei a calota aqui ó, aqui o ciano, a cola aqui ela não soltou, tá galera? Ele tá raspando mesmo. Aqui eu passei o calço aqui, a bobina tá bem centralizada, não tá pegando. É alguma sujeira que tá entre a bobina e a arruela lisa ali. Pode ser pedacinhos de imã. Como eu falei para vocês, esse alto-falante aqui, ele foi trocado o imã dele, porque o imã tava todo estilhaçado. Pode ser que ficou algum pedacinho de imã dentro dessas refrigerações aqui, não dá para ver, né? Ficou algum imã aqui, um pedacinho de imã, alguma coisa. Pode ser que ela tenha se deslocado na direção da bobina, quando começou a tocar. Porque ele tocou uns 5 minutos bom, aí começou a fazer um barulho estranho. Começou a raspar. Ou tem alguma sujeira muito grande ali, raspando entre a bobina, ou desenrolou o fio da bobina. A gente vai ter que desmontar, não vai ter jeito. Duro que o cara já fechou o negócio, o cara não quer o falante de volta, ele não quer o falante dele, ele quer isso aqui. Então eu vou ter que resolver o problema aqui para entregar o falante para ele. Vamos desmontar isso aqui. Bom galera, realmente o problema não foi da cola, tá? A cola não deu problema, não descolou nem nada. O que aconteceu aqui foi problema do montador, do cara que fez o serviço, tá? O que aconteceu? Não dei uma tensão especial aqui na hora de limpar o gap aqui, tá? Só bati um ar aqui, olhei, vi que não tinha nada, coloquei a bobina. Só que dentro daquelas refrigerações lá, tinham pedaços de imã acumulado, tá? Então conforme ele, acho que foi deslocando o ar, saiu vários pedacinhos de imã e entrou entre a bobina, tá? Ficou grudada no eixo, entra a bobina raspando, ainda bem que estava raspando por dentro. Deu uma riscadinha na bobina, olha lá, mas foi por dentro, então não tem problema nenhum, tá? Não foi por fora, que não ralou a bobina por fora, tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei, dei uma limpada boa, passei um adesivo aqui dentro, é com fita crepe, tá? Enrola a fita crepe num cartão de plástico e vou passando por dentro para os pedacinhos de imã e grudando na cola, na cola da fita crepe. Porque o ar comprimido, você bate, ele tira poeira, tira carvão, essas coisas, se tiver areia ele vai tirar. Só que se tiver pedacinho de ferro e pedaço de imã, não vai sair, tá galera? Porque ele gruda, esse imã aqui é muito forte, então ele fica grudado, ele fica grudado ali no eixo e não vai sair, não adianta você bater ar. Então eu fui passando a fita, eu bati ar lá, eu bati ar aqui nas refrigerações, os pedaços de imã saiam, aí eu pegava e passava o adesivo para tirar eles, depois eu vinha, bati ar de novo aqui, certo? É, você percebia que um pouco mais de imã, de sujeira, de fiapo de imã saia, grudava aqui novamente, então eu tive que ir fazendo isso, batendo ar e limpando, batendo ar e limpando, até o momento que eu vi que não saiu mais nada, tá? Então agora eu passei uma fita crepe aqui para não cair mais sujeira dentro, e eu vou ter que dar uma limpada aqui de novo, vou ter que dar uma raspada aqui, tirar a cola, para a gente poder estar montando o kit novamente. Bom galera, então aqui ó, como a gente já limpou, a gente raspou aqui, limpou certinho, bati um ar, aí eu tirei a fita que estava protegendo o gap aqui para não cair sujeira dentro de novo. Agora a gente vai passar a cola, né? Passar a cola de reparo, vocês devem estar enjoados de ver aí. Tá, eu passei aqui, vou passar aqui em cima, ó, vou passar aqui em cima aqui. Como o kit já está montado, então fica bem mais fácil, tá galera? A gente não precisa fazer aquele processo todo de novo, aquela, colar a bobina na centragem, colar a bobina na centragem de baixo, colar a centragem de cima, colar no anel. Bom, agora é só, como já está montado o nosso kit ali, ó, agora é só eu passar cola aqui, cola aqui, colocar o calço, colocar o calço aqui. Bom, aqui agora eu coloquei o peso aqui, tá? Para ele assentar legalzinho, para a parte de baixo aqui colar na carcaça, para a borda aqui colar na carcaça também, tá? E deixar aqui pelo menos uma hora aqui, até secar esse, pelo menos uma hora até secar essa cola. Secando a cola aqui da borda e a cola da centragem, a gente pode tirar o calço e colar a calotinha novamente. Só que testar o falante só amanhã mesmo, tá? Não tem como a gente testar hoje. Então amanhã eu vou dar continuidade no vídeo, vou mostrar ele funcionando já no carro do novo dono, tá? A gente já vai testar no carro do novo dono. Na hora que instalar lá, eu filmo um pedacinho dele funcionando para vocês. Vai ser só amanhã, mas para vocês vai ser daqui a pouco. Então bora lá! E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau.